Bom dia, bom dia, bom dia, turma! Olha só a hora do exercício com bastão! Pega o cabo de vassoura e vamos lá, turma! Bom dia, bom dia, bom dia! Isso aí! Pega o cabo de vassoura! Eu vou dar um tempinho pra você ir lá pegar o cabo de vassoura pra gente começar o nosso treino! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá, turma! Levanta aí, pega o cabo de vassoura e vamos lá! Vamos pra hora do exercício! Ligando a música! Ótimo! Pega lá o cabo de vassoura e vem comigo! Turma, lembrando que eu tô participando do prêmio e best! É! Agora é a última fase! Só tem três pessoas e vai ter uma vaga só! Agora é a última, última, última fase! E eu convido vocês a votar agora na última fase! Se vocês já votaram antes, pode votar agora mais uma vez, tá? Quem tá no Instagram, escreva voto aqui nos comentários! Quem tá no YouTube, o link tá aqui embaixo, ó! No YouTube o link tá aqui embaixo! Aperta ali, ó, voto e vote no professor Aurélio! Bom dia! Seja bem-vindo à hora do exercício! Oito e seis da manhã! Vamos lá pra locução! Bom dia! São oito e seis da manhã, bem-vinda à hora do exercício! Com o professor Aurélio Alfieri! O professor de educação física que ama usar meias coloridas! É, eu amo usar meias coloridas! Mas agora tá muito quente, eu não vou usar meias coloridas! Vamos lá, turma! Pega o cabo de vassoura e vem comigo! Vamos começar com os exercícios posturais! Mas quando o galo canta, a gente levanta, né? Isso! Gira os ombros lá atrás, abre o peito! Isso! Vamos trabalhar a postura e essa abertura do peitoral! Vamos lá? Vamos lá? Abre bem o peito! Isso! Bom dia! Gira lá atrás o ombro! Ótimo! Pega o cabo de vassoura e vem comigo! Lembrando que todos os exercícios aqui dá pra fazer sem o cabo de vassoura também! Ótimo! Vamos lá? Dois, um! Aí! Tenta levar o cabo de vassoura atrás do ombro, desse jeito! Abre bem o peito e olha pra cima! Respira fundo! Ah! Aí! Abre bem o peito! Isso! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ótimo! Abre bem o peito e olha pra cima! Hum! Me espreguiça bem! Volta devagar! Ótimo! Traz o bastão aqui à frente! Isso! E agora gira tudo pra um lado e gira tudo pro outro! Ah! Três! Dois! Um! Parou! Estica lá em cima e olha pro teto! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Volta devagar! Muito bem! Aê! Fizemos a primeira etapa! Com os exercícios de alongamento! Agora nós vamos pros exercícios de fortalecimento! Vamos lá, turma! Bom dia! Bom dia! Bom dia! É! De fortalecimento? Não! De aquecimento agora, né? Urr! Vamos lá! Gira! Sobe o joelho! Ótimo! Vamos aquecer o corpo! Muito bem! Isso! Gira! Sobe o joelho! Continua! Vamos lá! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Respira fundo! Postura! Ótimo! Parabéns pra você que veio fazer exercício aqui na hora do exercício! Vem! 4, 3, 2, 1! Aê! Parou! Apoie o bastão no chão! Sobe o joelho mais alto que conseguir! Estamos aqui no aquecimento! Vamos lá! Bom dia! Sobe o joelho mais alto que você conseguir! Vem! 4, 3, 2, 1! Isso! Sobe o joelho! 3, 2, 1! Ótimo! Estamos aquecidos! Muito bem! Ótimo! Toma água, respira e vamos agora para os desafios do dia! Vamos para os desafios do dia! Gente, todos os exercícios que a gente faz aqui em pé ajudam a desinchar as pernas também, tá bom? Ajudam a fortalecer, a desinchar as pernas, melhorar a saúde, mas principalmente fazer você ter um dia abençoado, um dia com mais entusiasmo! Vamos começar, turma! Fazendo aí hoje um exercício de um minuto para elevar a frequência cardíaca, para fazer você ficar ainda mais animado. Vamos lá! Palma da mão para cima, desse jeito. Isso! Leva o bastão para frente, a perna para trás. Bastão para frente, perna para trás. Isso! Vamos lá? Um minuto assim, prepara! Foi! Vem comigo! Um minuto! Direto! Quem conseguir, quiser, pode dar uma agachadinha. Quem não conseguir, só dá o passo para trás que está tudo certo. Isso! Ótimo! Vamos lá? Muito bom! Vem comigo! Acelera e sorria, porque a alegria contagia. Vem! Vamos lá! Só mais um pouco. Um minuto! Ótimo! Muito bom! Bom dia! Respira fundo. Ah! Isso! Muito bom! Muito bom! Ah! Dá aquela espreguiçada lá em cima. Isso! E desce! Desce! Ah! Mais uma vez! Dá aquela espreguiçada lá em cima. Ah! E volta! Faltam dois desafios, hein? Dois desafios! Respira fundo. Ah! Muito bom! Sorria, turma, porque a alegria contagia. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos para o segundo desafio. Segundo desafio, vou te dar duas opções. Uma opção para quem precisa de ajuda. E uma outra opção para quem aí já está mais avançado, tá? Quem está avançado, vai colocar atrás do ombro e vai levantar a perna na lateral, para trabalhar essa musculatura aqui do quadril, do glúteo e também do abdômen lateral. Então, quem tiver dificuldade, apoia aqui na frente o bastão e levanta a perna na lateral. Um minuto, tá bom? Então, olha só, tem duas opções. Bastão aqui na frente ou bastão nas costas. Vamos lá? Ó! Foi! Um minuto direto. Puxa a barriga para dentro. Postura. Vamos lá! Sorria! Que alegria contagia, gente! Vem! Muito bem! Vamos lá! Ótimo! Vem comigo! Sobe a perna. Isso! Acelera! Quem tiver dificuldade ou cansado, às vezes você vai sentir dor nas costas ou no ombro, porque tem alguma dificuldade, alguma limitação, apoia o bastão aqui na frente, tá bom? O importante é fazer o exercício, gente! Vamos lá! Isso! Descansa muito bem! Quatro estrelas aí pra você! Respira! Ah! E vamos pro último desafio, último desafio do dia! Turma, eu tô muito feliz, muito animado de estar aqui com vocês, gente! Hoje é um dia aqui muito alegre, um dia muito bom! Um dia que a gente tá começando com mais energia! Vamos lá? Vamos lá, turma! Quatro estrelas aí pra quem começou comigo o dia, hein? Agora, vamos trabalhar o abdômen também e trabalhar bastante o metabolismo. A gente vai bater o bastão no joelho e levantar a mão lá em cima, tá bom? Então, prepara! Vamos lá? Isso! Vem comigo! Você vai ver... Nossa senhora, acertei a luz aqui agora! Vamos lá! Acelera! Acelera! Só mais um pouco! Vem comigo! Acelera! Vem! Muito bom! Isso! Quatro! Três! Dois! Um! Yeah! Cinco estrelas pra vocês! Aplausos! Isso! Turma! Se você tá gostando aqui dessas aulas, eu preciso do seu voto pra última etapa do Prêmio Iberst! Pra isso é muito simples, se você tá aqui no YouTube, toca no link no primeiro comentário e vota agora mesmo! Agora! É a última fase! Tem só três professores e dois deles são daqueles bombadões! A gente tem que ganhar daqueles bombadões lá, hein gente? Se você tá no Instagram, escreva voto aqui nos comentários que eu mando o link por mensagem pra você! Tenha um ótimo dia, uma ótima semana! Um beijo! E até mais! Tchau! 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 Tchau!